Uma perseguição automóvel nas ruas de Washington, nas proximidades do Capitólio da Casa Branca, terminou com a morte de uma mulher e ferimentos num polícia. A polícia terá disparado depois do carro conduzido pela mulher ter passado duas barreiras de segurança. A identidade da mulher não foi ainda revelada, nem as razões que terão levado ao seu comportamento, mas o inquérito preliminar parece descartar qualquer pista terrorista. A chefe da polícia, Catherine Lanier, revela os primeiros elementos da investigação. Toda a informação que temos até agora é de que isto não parece ter sido um incidente. Foi uma longa perseguição. Vários veículos foram abalcoados, houve polícias atingidos e foram quebradas duas barreiras de segurança. Não há, por enquanto, indicação sobre o estado do polícia ferido. Ao que tudo indica, no veículo que furou as barreiras de segurança, estava também uma criança. O incidente provocou cenas de pânico e obrigou ao bloqueio do acesso ao Capitólio e às imediações da Casa Branca. Este é o segundo incidente grave em Washington nas últimas duas semanas. No dia 16 de setembro, um antigo marine matou a tiro 12 pessoas no edifício da Marinha, nos arredores da cidade. No dia 16 de setembro, um antigo, 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 um Obrigado.